No canal aberto desta sexta-feira, vamos falar sobre a importância da mesada para a educação financeira das crianças. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.